Olá amante dos animais, tudo bem com você? Aqui é Rubem Merezola, no site cachorro-e-você.com Hoje temos mais um vídeo de raça de cachorro Bom, hoje vou falar pra você dele, que já foi tema de filme da Disney Um cachorro inconfundível pelas características que de longe já podemos identificar Todo malhado, branco com pitas pretas Já sabe né? Se você disse Dálmata, você acertou Fica aqui pra saber mais dele História Essa é uma das raças de cachorro muito bela e conhecida devido a realização do filme 101 Dálmatas Essa raça também foi personagem da Disney em 1961 E era a jujuba dos episódios de Pedrinho e sua turma A origem dessa raça é desconhecida O que se sabe através de registros, como pinturas ou citações do século XVII É a região de Dalmácia, antiga Iugoslávia, hoje atual Croácia Mas há registros que podem levar a Turquia e o Antigo Egito Onde foram encontrados pintados exemplares em algumas câmaras funerárias Essa raça era usada para muitas funções Uma das raças de maiores funções da história Era usada como cão de carruagem, cão de guarda, cão de caça Principalmente de pragas que assolavam na cidade como ratos, por exemplo Trabalhavam também como pastores, cães de briga, de rinha e até mesmo cão de circo Porém a função a qual mais se destacou foi a de cão de carruagem da nobreza vitoriana na Inglaterra Esse cão também puxava os carros dos bombeiros e ficou conhecido como cão dos bombeiros Características básicas É considerado um cachorro grande, tamanho médio de 56 a 61 centímetros Peso médio de 15 a 32 quilos Lembrando que isso varia de macho para a fêmea Cores Fígado e branco, preto e branco Área de origem Croácia Função original Puxar carruagem O ranking de inteligência canina é de posição 39 Sua expectativa de vida é de cerca de 10 a 13 anos São esportistas, são cachorros de pelo curto Um cachorro de raça muito bela Personalidades da raça Amam brincadeiras, sua energia é alta Possuem intolerância com o calor Não possuem muita tolerância com o frio, pois seus pelos são curtos São sociáveis com outros cachorros Nunca se esqueçam que isso deve ser sempre estimulado Trabalhem a socialização, que ajudará muito até em seus passeios diários São sociáveis com estranhos, mas também são guardas Talvez estranhem pessoas estranhas Entrando em sua casa, sem a sua companhia São extremamente apegados a seus donos, é um cão muito esperto São bons cães de guarda São muito ativos Amam correr São esportistas e precisam muito de atividade física diária É um cão amável Um cão sensível Um cão extrovertido, alegre Se bem adestrados, possuem características de boa higiene e obediência Cuidados que essa raça precisa Surdez congênita Por sinal, estima-se que um em cada três cães Acabam desenvolvendo a surdez em ao menos um dos ouvidos E sabe-se que isso é devido à pigmentação Pois aqueles que possuem pigmentação incompleta no focinho ou nos olhos Possuem maior incidência em desenvolver ela Dermatite alérgica e tópica Tumor de pele Infecções por funglo E cálculo renal Importante aqui observar Se ao urinar ele apresenta complicações ou sangue junto de sua urina Visite periodicamente seu veterinário Ao menos duas vezes ao ano Como costumo dizer, considere sempre a adoção Mas se você já se decidiu em adquirir um Dálmata Procure sempre canins confiáveis, responsáveis e especializados nessa raça Nunca compre por impulso Conheça pessoalmente o criador As condições de higiene e conforto que ele proporciona para seus cães e suas instalações Essa é a melhor forma de você começar fazendo a coisa certa ao comprar um animal E, agindo assim, não financiará o mercado negro Nem as famosas fábricas de filhotes Nós, do site cachoevoce.com e do nosso canal no YouTube Somos totalmente contra a discriminação de cachorros Sejam eles de raça ou sem raça definida Entendemos que o que verdadeiramente importa é o amor e o respeito entre donos Ou criadores para com seus melhores amigos Suas crias E vendem feliz harmonia Bom, se esse vídeo foi útil para você E caso tenha gostado Aproveita que ainda vem a tela final E deixe já o seu joinha Conheça também as nossas redes sociais Que estão na descrição logo abaixo do vídeo Bem, por hoje é só, amante dos animais E muito obrigado por ter visto o vídeo inteiro Eu fico por aqui E te vejo no próximo vídeo Tá legal? Até lá Tchau Tchau